Conheça o Una Mansões, um lugar para vivenciar novas possibilidades, capaz de te conectar com a melhor parte da sua história, que está apenas começando. Vivencie o que há de melhor, se inspirando na natureza, em contato com o mundo à sua volta. Tudo isso em um bairro tradicional, completo e privilegiado no Mansões Santo Antônio. Há poucos minutos do Shopping Dom Pedro, rodovias, escolas e universidades em um dos lugares que mais crescem em Campinas. Um empreendimento de torre única, com mais de 10 itens de lazer. Diversas opções de plantas com até 55 metros quadrados, dois dormitórios e até duas vagas de garagem. Conecte-se com uma nova vida sob um novo olhar. O seu. Una Mansões. Sinta a vida ao seu redor. Está em busca de um novo AP? Vai de Vita!